E aí meus amigos, tudo bom? Feliz domingo para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, para não ser a hora que vocês vão ver esse vídeo. Estou aqui, vim aqui no caso agora fazer um, dar um recadinho para vocês. Esse vídeo que eu estou postando para vocês agora, que vocês estão assistindo daqui para frente, são pedacinhos de vídeo que eu fui gravando, coisa interessante, alguma coisa que aconteceu, que não era um vídeo específico. Aconteceu um momento que eu estava fazendo alguma coisa, aí eu peguei, vou gravar isso aqui e depois eu vou encaixar em algum vídeo. E aí como eu não achei nada para encaixar, eu fiz um vídeo só de pedacinho. Está bom, galera? Estou aqui comendo um bolinho de pote, que a minha esposa fez, gostoso para caramba. Quer um pedacinho? Está bom. Não é meu, esse aqui é meu. E estou aqui olhando para a galerinha aqui, pessoal novo aí. Esses são os novos integrantes da família aí. Esses são aqueles pintos de grande, que o pessoal fala naquelas galinhas. Para mim é aqueles bichos de geleia. Fica grande, o bicho não ganha, tu nem anda direito, fica pesadão. Isso aí é para matar para comer. Não é para mim não, é para os outros comerem, eu não como mesmo. Mas é isso, galera. Aí eu estava aqui editando o vídeo para vocês. Estava aqui rindo para caramba, né? Que tem uma participação do pessoal aí. E o finalzinho do vídeo está interessante. Assiste até lá. Dá aquela moral para nós aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se não é inscrito. E eu estou devendo ainda, não esqueci não. A comemoração dos mil inscritos. Inclusive aí tem parte do vídeo que eu fiz aí que estava para chegar aos mil. Mas graças a Deus já chegamos, já passamos dos mil e quinhentos. E eu tenho que fazer a comemoração dos mil. Comemoração dos mil. Se Deus quiser. Está próximo. Está faltando entrar o cacau. Não tem como fazer, comprar o bolo, fazer o bolo sem o dinheiro para comprar material. Então, um abraço para vocês aí. Curte aí, gente. Assiste o vídeo aí. Show de bola. Aguarde, por favor. Sal. Estou eu passando aqui. Estou topo aqui no caminho. Meteu um susto. Só pode ser duas coisas. Não mais do que isso. Isso aqui é uma buchada de boi. Né? Olha. Só pode ser duas coisas. Ou um carro bateu nele. Matou. E alguém sacrificou. Acabou de sangrar para aproveitar a carne. Ou, como a gente conhece, foi roubo. Só pode ser essas duas coisas. Não mais do que isso. Bom domingo para todos. Hoje eu tirei a galinha para fora aqui para dar uma mariscada com os pintos. Botei uma raçãozinha ali para eles. Só que esses pintos são muito espantados ainda. Eles não estão acostumados com... Assim, não são mansos não. São ariscos. A galinha é protetora para caramba. Está clariana. Opa! Olha ali mais umzinho. Está dando fruto. Vamos tirar logo. Antes que quebra. Não deixo não, porque nesse apertado aqui costuma eles rodar para um lado e para o outro e acabar quebrando o ovo. E antes que quebra nós recolhe. Boa farra. Né? Olha para dentro. Apesar que eles entraram tudo sozinhos, gente. Eu não sei como. Não sei se conseguiram pular por cima. Eu acho que eles passaram foi por baixo pelo buraco da tela. Estou achando que foi por ali. Acho que passaram tudo por ali. Não tem outro lugar? Ah, tem. Atrás da pedra aqui. Atrás da pedra ali tem uma folga. Por baixo aqui. Ah, foi. De certeza. Mas está bom. Está guardado. A galinha não gosta de ficar lá de fora não. ela quis que pulou para dentro e chamou eles até que eles entraram. Está bom. É passear. Galera. Essa é mais uma. Fala para ela, Belinha. Eu caço mesmo. Essa pretinha aqui é preguiçosa. Só quer saber de comer ração e pedir comida. Aquela ali é filha dela. Mas não parece não. Ela é voraz. Olha o que ela tem na boca. Olha só. Vê se ela perde tempo. Né, Belinha? Está tão veneno. Tchau. Tchau. Dá tchau, Zumbi. Né? Vamos dar uma gravadinha. Olha o Zain. O Zain não, Vezinho. Oi, todo mundo, todo mundo. Tudo mundo. Diga um X. Aparece. Aparece. Sai. Nossa, vai aparecer o corpo da cabeça. Tudo fora agora. Vai aparecer para o bem, vai aparecer para o bem. É triste. Levante. Olha o céu. É o velhinho adulto. Acordei que eu levantei aqui agora. Está chovendo. Aí eu vi uma paisagem aqui que eu não pensei assim. Eu não posso deixar de mostrar isso para esse povo. Olha só que coisa linda. Vamos guardar de recordação. Olha só. Vamos guardar. Aí no YouTube. Vamos deixar ele na nossa galeria particular. Pública, né? Dois arco-íris. Dá para ver? Um aqui embaixo e outro mais em cima. Que lindo, gente. Faz muito tempo que eu não vejo um arco-íris. Tão vivo como esse. Olha só. Caramba. Fiquei bobado agora. Olha só. Está vendo isso aí? Estão acabando com o meu pé de laranja. Né, Tecão? Né, Tecão? Fala, menino. Cede aí, rapaz. Puxa. Estou atrapalhando eu, rapaz. Vai, Vandavaí. Está vendo? Aí. O que você faz? Você bota um veneninho de formiga aí, ó. E elas vão tudo carregando. Ó. Descarrega. Puxa. Peraí. Estão carregando. Nenhum fulmino vai ir embora. Eu botei mais para lá. Tem um monte espalhado por aí. Aí, vou mostrar para vocês ali o que elas fizeram do meu pezinho na muda da laranja vermelha que eu consegui no lugar desse aqui, ó. que eu falei que eu fiz o vídeo achando que ia ser laranja vermelha acabando que era amarelo comum. Aí, eu fui e reclamei com o cara. O cara me deu uma muda nova. Plantei a muda. Aí, o que eles fizeram com a minha muda? Estou ferrado, gente. Eu não sei nem se vai vingar mais. Eu espero que brode de novo. Né? Isso é espinho. Ih, tem espinho. Então, é isso aí. Vamos ver, né? Aí, estou vendo. Já toraram isso aqui, né? Já até sumiram. Aí, eu estava olhando aqui. Elas estão rodando por aí. Aqui, eu botei mais veneno. Vendo? Ó. Olha as formigas, ó. Ó como é que elas carregam o veneno. Leva tudo para o buraco dela, ó. Ó. E vai embora. A tendência é acabar com esse formigueiro. Oi. Falou. Minha esposa, hein? Toma banho. Né? Deixa o like, bebê. Deixa o like, bebê. Tá certo. Olha lá, gente. Olha como é que é. Tadinha. Vai embora da lanterna. Falando na casa da mãe. Tá vendo, galera? Isso aí, ó. Joga veneno no trilho dela. Olha como é que carrega. E ela leva lá para o buraco dela lá. E... A tendência é acabar com elas. Eu comprei um outro veneno também, um pó. Joguei num buraco ali na... Perto da caixa d'água lá em cima. O bicho estava fazendo uns buracos grandes, afundam. Aí eu pensei, daqui a pouco a caixa d'água vai afundar num buraco só. Nossa, olha só quando é formiga. É muita coisa. Isso aí é essa formiga cortadeira. Olha o trilho. E vai embora para o mato adentro. Vai embora. Vai embora para o meio de pasto lá. Eu vou entrar no meio de pasto lá. Joguei aqui mesmo. Aqui elas carregam. Né? Olha como é que leva. Tá vendo? Tá levando. Deixa eu levar. Ah, mais veneno. Vou botar para ela. Pelo menos que acabou. Só tinha dois sacolinhos. Galerinha. Cheguei da vila agora há pouco. Né? Comi um pão ali com ovo com mais Cristina. Tomei um chá. Aí chamei ela para a gente plantar os mudinhos aqui do negócio que eu comprei. Comprei esses pacotinhos de sementes assim. Comprei machiste. Três tipos de manjericão. E dois tipos de machiste no caso. Aí chamei ela para plantar os negócios tudo certinho. Aí aqui eu já tinha plantado dois mais cedo. Isso aqui é uma pimenta. Eu não sei nem o nome dessa pimenta. Mas ela não arde muito não. Prontei aqui. Botei esses montes de galho para as galinhas não se escar. Beleza. Aí fui procurar a galinha de pinto que eu soltei mais cedo. Até botei no Instagram. Para eles darem uma mariscadinha. Primeira vez que soltei. Beleza. Aí estou escutando os barulhos lá dentro de casa. Mas antes, olha só. Aqui tinha... Isso aqui tudo é mudinho de... Os caroços de maracujá que eu joguei aqui. Isso aqui estava tudo cheio de mudinho de caroço. De maracujá. Ela arrancou quase tudo. Só ficou aquele moitinho ali. Aí. Vou lá dentro de casa mostrar para vocês. Vou até correr para não demorar. Pug, 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 pug. Guarda, dada. Guarda, dada. Guarda, dada. Ali, olha. A derrota. Para cá não puxou muita coisa não. Está tranquilo. Beleza. Mas o mais importante que eu queria... Não queria mexer foi aqui, olha. Que eu mostrei no vídeo que eu fiz lá para o YouTube. Que eu plantei a pimenta. A Carolina Ripper. Aqui, olha. Ela justificou tudo, gente. Olha. Agora eu vou ter que jogar essa terra para dentro aqui. Para poder, se tiver caroço aqui, vai, vai. Sei lá o que vai acontecer. Eu não sei se já perdeu tudo, se não perdeu. Vou jogar para dentro e deixar. Eu não posso nem fazer muita coisa não. Mingo, nossa senhora. Olha lá atrás do vaso. Cheio de barro. Cheio de... Ai, ai. Deu vontade até de xingar, mas não pode xingar. Ai, que tristeza. Nossa, mãe. Eu não sei nem... E cada pote desse aqui era separado, né? Um era a chocolate e o outro vermelho. Embora depois que nascer, a gente vai saber o que é. Mas só que... Se nascer também depois disso aqui, eu nem sei se vai dar mais nada. Olha só, sacanagem. É o cachorro. É, o cachorro. Cadê? Ah, o Tico. Soltei ele para dar um rolé. Antes eu tinha soltado o Teco, né, Dudara? Uhum. Agora soltei ele, cadinho. Ai, meu pai. Os pimentinhos, meus carocinhos. Minha carolena ripper. E meu couve, tá tão bonito? O seu couve, o pé tá aí. Bonitinho, só comeu um pouco as folhas, mas o pé tá aí. E aqui? Nem nasceu ainda. Sei lá que nasce mais. Ela tá ali reclamando que comeu os couve dela. Ai, ai. E agora eu tô aí todo triste. Eu não sei nem se vai nascer mais. Aqui, pelo menos, ela só roeu o cantinho. Né? Só se escova, vamos dizer assim. Agora aqui ela bagunçou tudo. É, gente. É desse jeito. É bem o que o pessoal fala. Galinha e planta não combina. Ou você tem planta ou você tem galinha. E eu quero ter os dois, mas tá difícil. Continuar do jeito que tá, não sei não. Eu acho que eu vou comer as... Eu vou voltar até a comer galinha, tô de raiva. Comer carne, né? Carne não. Eu começo galinha. Os cabalos também eu não como mais nada. Dá que dá vontade, dá. Comer as uma por uma. Né, Dandara? Você ajuda o tio a comer? Eu como as coxas e você como os pés. Não. Por quê? Hã? Não dá não? Chico. Cadê? Chico, vem cá. Ah lá, tentação. Cadê? Vem pra cá. Tras dois, 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 dois. Seus vagabundos. Ninguém te ensinou a vocês correr atrás de moto. Né, Belinha? Fala pra ela. Eu não corro. Eu não corro. Traz de moto. O que quer aparecer, Dandara? Ela gostou que apareceu no vídeo, gente. Vamos mostrar no vídeo, então. Né, Cristina? Ela falou que ia ficar famosa. Né? Você quer aparecer com quem, Dandara? No vídeo? Que limão. Eita, nóis. Mas eu não posso não, pô. Eu sou macho, pô. Ela quer aparecer junto com você no vídeo. Ah, aparecer junto comigo? Então tá bom. Nós vamos aparecer juntos, assim, ó. Ó, nós dois. Ei! Faz assim, dá um like. Faz assim, deixa o like, seus preguiçosos. Deixa o like, seus preguiçosos. Fala igual isso aqui, eu falo. Como é que isso aqui eu coloco? Como é que é? Deixa o like, Ddê. Ddê. É desse jeito. Fala, se inscreve no canal do tio. Vou chegar aos mil inscritos logo. Fala. Fala. Fala assim, menina. Fala, se inscreve no canal, Fala. Se inscreve no canal. Isso aí, galera. Vocês viram, né? Ela pediu. É uma ordem. Se inscreve no canal e deixa o like, assim, ó. Faz isso. Né? Isso aí. Dá tchau, preguiçosos. Tchau. 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 FANTASY REALITY